Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo de TF2 aí, então como eu disse, eu vou gravar um vídeo de TF2, então eu e o Will, você não viu nada, virou minha amiguinha aí, ó, pra minha frente, o Spy. Eu tô gravando meio em qualidade boa, então, sei lá, vai largar pra caralho. Beleza né, assim que vai. Agora que eu vou fazer, eu vou ficar aqui, esperar, sou Red né, ó, mungando aqui. Então, hum, tá ali no reggae, tá ali no reggae. Eita porra! Vamos lá! Agora, é, eu joguei dumzões round, mas o que acontece é, eu não joguei de Spy, eu joguei de Soldier, velho. Então, eu tô mal acostumado agora, né. Sim, você tá ligado pra caralho, né. Eu tô muito mal acostumado a jogar de Spy. Olha, vocês pensam, né, mal acostumado é caralho. Você joga pra caralho de Spy. Eita, que lag. Ah, como assim, mano, como ele viu o que aconteceu, mano, lagou tanto que eu nem vi, mano. Sem zoeira, velho, na boa, na boa, velho, na boa, na boa. Vamos no teleporte. Exit? Não, eu não quero exit, eu quero a entrada. Vou mudar aqui o faca do maluco, que tava pra embaixador. Ali tem um... Sniper. Feitão, cai pro pau, cai pro pau. Ainda vem o Scout. O testador, pra sempre testar. O ponto de controle está sendo capturado. Cada nick, velho, cada nick. Os caras estão avançando. Morreu. Não morreu. Tem que avançar a punha dos brothers. Yes! Morreu. O ponto de controle está sendo capturado. Ah, ele suspeitou. Inimigo ao portão? Como assim inimigo ao portão? Atirando na brisa. Mano, aquele hunter com mais proeza nada a ver, velho. Eu não tava invisível. E não tinha acabado de abrir o portão. Não sei nem o que falar depois dessa proeza que eles ganham. Dá uma mão com a mão lá de novo, né? Agora eu to pro atacar a fome na zona. Esse aqui vai vir gente daqui O que eu vou fazer Não, cara, não Por que vocês vêm junto, velho Vocês são umas bosta mesmo, né, mano Na boa, velho, na boa Ah, que isso Sempre na hora errada, sempre na hora errada Caralho, pra mim eu tô falando uma coisa aqui pra vocês Ah é, vou botar mais vídeo em Dead Space 2 Vou parando no capítulo 3 lá Dead Space 2 é muito mais assustador e mais difícil que o Dead Space 1 O que é? It rains Movida carvão, mas é fácil andar que eu chego primeiro que o Heavy Ganhamos Beleza, ganhamos What the fuck, mano Mano, todo mundo explode assim Falando que eu estou escraibido Se vocês perguntam, ah, se não dizem que o Embostador era bom Ah, mas eu gosto desse hospital também, né, velho É bom variar as vezes, faz bem pro coração A mente Vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo Fique invisível Que porra, corre Ah, como eu não matei ele, velho Como que eu não matei ele, mano Como assim eu não matei ele Eu dei a facada nele, mano O TF2 gosta de me zoar pra carai Oh, Heavy feliz Daqui a pouco ele fica triste Ele tira o sorriso do rosto Pera de gritar, papagaia Graça da minha vida Ó Já com mais pereço, né Ah, vou morrer, mano Não é isso, não É uma piroca Mas isso é uma piroca Oh, que isso, mano Braveheart, coração bravo Beleza, aqui é um peixe Ah não, mano, o cara tá de quickflips Quickflips Mas isso é uma piroca Eu tô sonhando Aí eu vi no No blog do 8 baus Ah, o cara O cara dá um sorriso Depois ele para o sorriso e fala Mas isso é uma piroca Maddy 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 Vou ficar aqui no cantinho O páreo vai correr e vai passar o Heavy Ah Aí, ó Otário Mas isso é uma piroca Mas isso é uma piroca Opa Opa, parou, parou Acabou a babuia Chega Mas isso é uma piroca A Lulemon me gritando em spa E o páreo indo ajudar Essa feia sentry Boa Mas deve estar tudo ocupado com o scout Oh, mas isso é uma piroca Tá, parei que isso aqui seria muito gay, né Caguei, hein Caguei bonito ali Quanto tempo eu tô gravando? Vou chutar, hein Eu acho que é Uns 7 minutos Por aí que eu tô gravando até agora Deve ser uns 13, já pensou? Uns 13 minutos já É que eu tô fazendo uns frag bombs Já dei uns stab Morri 8, nossa Morri 8, mano Ah, beleza Faz parte, diz parte Era pra nós estar avançando Essas horas, sabe Sabe, sabe, sabe Eu espero alguém abrir o portão pra mim Beleza Ah, não Oh Que isso, rapaz Isso é uma piroca Os seus brinquedos Mas isso é uma piroca Ah, nossa, mano Isso vicia Uh, piroca vicia É, tchipo Não, não é isso não Guardar um ponto Eu não pensei descarregar sua bazooka em mim Que eu sou esse pai amiguinho Eu juro que eu não vou te dar stab no próximo round Se eu e a gente ficar nem putinho Olha o Soldier Olha o Soldier Faz isso É uma piroca Vem, 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 vem Oh, peraí Alert, o ponto de controle está sendo contestado Ah, como assim? Ah, hahaha Droga, eu errei um stab Ia ser tão lindo aquilo, velho Uma peninha Alert, o ponto de controle está sendo captado Olha aquilo ali Mas aquilo é uma piroca Não é mais uma piroca, não Vem cá, rapaz Não pode de mim, não É tão divertido quando isso acontece Ah, como assim, velho? Você viu isso, mano? Vendo aquilo ali? É isso mesmo que vocês estão pensando Spy Eita Tem um Spy por aqui em algum lugar que eu não vi Vou me esconder aqui, bonitinho Vou pegar um Engineer Olha aquilo, mano Corre, maluco Ae The Regulator O Regulador Os caracata só Scout, mano Mas eu quero ouvir eles darem Uber no Scout Tá legal Pega o Engineer O que? Eu não posso pegar o Genifeiro? O que? Não posso pegar o Heavy? Ah Isso eu posso Não são filhos da puta A gente faz check, né? A gente faz o Spy check Da munição Vai, vai, vai Nossa, deu um tremor aqui Adiós, muchacho Puto estado Cuide fofa Cuide fogo Cuide fogo Cuide fogo Vem cá Vai, vai Vem cima tem nego Cuide fogo Cuide fogo Vem cá, vem, vem. Esse pai tá me ajudando a melhorar a minha mira. Vem cá, coa de fuego. Coa de fuego. Quando o médico grita médico, eu entendo assim. É tão animal, vocês tão ligado que eu fico trocando de arma, que é isso que eu tô animando, né? Vem cá, 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 vem cá. Vem cá. Hehehehe. Vem cá. Vem cá. Ganhei vidinha. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. o cara fez base ele, agora eu posso voltar no spy, eu sei que se expira no spy, olha lá quanta gente no meio do campo de batalha, gosta né de ajudar o pessoal no campo de batalha, não sei que demora esse respawn, olha lá, os caras estão com problema com aquela sentry gun, olha aqui eu vou fazer um cool default, opa parei, não peraí, sou, aham, é lá, deixa eu acabar aqui, deixa eu carregar o relógio, vou ensinar vocês como se matam o que? nossa, eu tinha colocado o sapador nela velho, como assim? não, 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 velho, eu juro que eu coloquei o sapador, eu coloquei velho, eu juro que eu coloquei a porra do sapador no meu negócio, eu montei em juncture, aí daqui a pouco eu vou olhar no supermercado de sondas, conhecem? deixa eu catar a pistola né, sei que vocês gostam da pistola, a pistola é bem útil, deixa eu ficar de longe né, acontece alguma coisa que eu não goste, pega uns crit calls, oh, vai para lá velho, oh, salve, nossa ponta control está sendo capturada, oh, aqui é legal, eu gostei desse cantinho, ah, olha o demoman, olha o paulo, olha o paulo, não, 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 não a faca é... cadê o nome? The Black Rose. A Black Rose é a seguinte. Eu uso ela preta por quê? Porque o nome dela é Black Rose e ela tem os negócio preto de rosa. Então isso é por causa que ela se chama Black Rose. Então o certo é usar ela preta, não dessa cor. E sim preta. Então é isso que eu queria falar. Valeu aí, até mais. Obrigadão